Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma plantinha maravilhosa para ajudar a controlar o diabetes, a pressão do nosso corpo, diminuir o colesterol, você vai amar, com certeza, o sabor é maravilhoso. Eu vou te dar, inclusive, algumas dicas de como preparar e acrescentar no dia a dia. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, de boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveite e se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar muito. Aproveite e também dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos chicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a falar sobre essa plantinha maravilhosa. É uma planta alimentícia não convencional, é uma punk, então é da mesma família da Ora Pronobis. Lembre-se de até um vídeo dela aqui no canal, falando mais da Ora Pronobis, essa planta maravilhosa, super rica em proteína. Então, eu vou trazer cada vez mais essas plantas alimentícias não convencionais para você, porque hoje em dia é importante que a gente busque plantas baratas, nutritivas, saudáveis, para complementar a nossa alimentação. E o nosso Brasil é tão rico, não é? Tem tanta variedade de plantas, de verduras, é importante a gente conhecer mais os benefícios dela para enriquecer mais, sem pesar muito no bolso, a nossa alimentação do dia a dia. Se você gosta desse tema, deixa a sua curtida, que eu venho e trago mais vídeos assim. E me conta se você já consumiu o caruru, que é a planta que eu vou falar aqui hoje. Ela é super popular, principalmente no norte, no nordeste, no interior do Brasil, nos centros mais populosos assim. Ela não é tão conhecida, mas deveria ser, porque traz muitos benefícios para a saúde. Vou começar falando mais disso aqui para você. O caruru pode ajudar muito a regularizar os níveis de açúcar do sangue, por duas questões separadas, mas complementares. Primeiro, porque ele é naturalmente bastante rico em manganês, um nutriente que está muito relacionado à produção de insulina pelo pâncreas, então ele vai facilitar uma produção mais otimizada dessa insulina, que é o hormônio que ajuda a baixar o açúcar do nosso sangue. E, segundo, porque ele é super rico em fibras, ele é um folhoso, ele é um vegetal, então como ele é muito rico em fibras, ele ajuda a dar mais saciedade, a identificar mais o trânsito do estômago para o intestino, e favorece a identificar a absorção desse carboidrato, que ajuda a regularizar os níveis de açúcar do sangue também. Se você quer mais dicas para regularizar o açúcar do sangue, lembra que eu tenho uma playlist aqui falando tudo sobre diabetes, que serve não só para quem tem diabetes, mas também para quem quer estar com pré-diabetes, ou quer evitar ter problemas relacionados ao açúcar do sangue alto, essas dicas vão te ajudar também. Outro benefício dessa grande quantidade de fibras do caruru é justamente ajudar a regularizar os níveis de colesterol no nosso organismo. As fibras ajudam a excretar o excesso de colesterol através das fezes, ajuda a controlar os níveis de colesterol do nosso organismo, e por ele ajudar também a controlar os níveis de açúcar do sangue, ele pode ajudar a controlar os níveis de triglicerídeos. Então, se você busca uma melhora nos padrões de açúcar... De gordura, desculpa, do seu sangue, o caruru pode te ajudar nisso também. Lembra que eu tenho até uma playlist aqui também falando sobre como abaixar o colesterol e triglicerídeos naturalmente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O caruru, naturalmente, tem uma boa concentração de potássio, um mineral que ajuda a excretar o excesso de sódio através da nossa urina. O sódio não sai sozinho, ele precisa levar junto o líquido, então ele ajuda a desinchar, evitar a retenção hídrica, né, retenção de líquidos no nosso corpo, o que ajuda a controlar a pressão arterial também. Então, se você quer desinchar, ajudar a controlar a pressão arterial, o caruru pode te ajudar. Lembra que eu também tenho aqui no canal uma playlist falando sobre pressão alta e outras dicas de alimentos saudáveis, chás naturais que podem te ajudar, e vou deixar aqui embaixo para você também na descrição. Como ele tem essa capacidade diurética de eliminar o excesso de líquido, e ele tem essas fibras que ajudam a manter a saciedade, né, uma saciedade mais precoce, até mesmo manter uma saciedade por mais tempo, o caruru também pode ajudar de forma complementar na perda de peso. Claro que ele não é termogênico, ele não vai acelerar o metabolismo, mas se você faz mais xixi, fica menos inchado, e se você fica mais saciado e come menos alimentos, você acaba de uma forma indireta, favorecendo a perda de peso. Então se você busca um alimento saudável para te auxiliar no processo de perda de peso, o caruru pode ser uma boa opção. O caruru também é muito densamente nutritivo, ele é rico em cálcio, manganês e magnésio, que são três nutrientes, três minerais muito relacionados à saúde óssea. Então se você busca ósseos mais fortes, saiba que o caruru pode ser uma excelente adição para o seu dia a dia. Lembra que eu também tenho aqui no canal um vídeo falando de outros alimentos que são fontes de cálcio e não lácteas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como o caruru é bastante rico em fibras, ele pode ajudar também na função intestinal. Ele pode fazer com que a peristalse aconteça mais facilmente, pela presença das fibras ali no seu intestino, e estimular mais a eliminação do bolo fecal, evitando a constipação. Então, se você sofre com constipação, se você tem o intestino mais ressecado e quer acrescentar outros alimentos para ajudar a combater a constipação, que isso é na verdade uma mudança de estilo de vida, acrescentar o caruru também pode te ajudar. Lembra que eu tenho aqui uma playlist falando mais sobre intestino saudável, dando dicas de receitas laxantes, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. O caruru também pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, por ser rico em vitamina C, manganês, zinco... Então, ele acaba tendo muitas vitaminas e minerais que ajudam o dom também a manter um intestino... Um sistema imunológico mais saudável e mais fortalecido. Lembra que eu também estou aqui no canal uma playlist falando de dicas de como melhorar o seu sistema imunológico, também com dicas de chás e melhores e piores alimentos para a imunidade. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Também, por ser rico em magnésio, manganês e zinco, o caruru pode ajudar a melhorar o humor, porque a gente sabe que esses minerais estão muito relacionados à produção de serotonina no nosso organismo, que é o neurotransmissor relacionado ao bom humor, felicidade, bem-estar. Então se você busca também aumentar a ingestão desses nutrientes visando o bom humor e o bem-estar, o caruru pode ser uma boa opção. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre ansiedade, dando algumas dicas de como melhorar o bom humor, o bem-estar, diminuir o estresse e a ansiedade, vou deixar aqui para você na descrição também. Outro ponto importante para se falar com relação ao caruru é que ele tem baixo valor calórico. Apesar dele ser bastante nutritivo, tem muitas vitaminas, minerais, fibras, ele tem poucas calorias e ele tem uma grande quantidade de fibras, então ele acaba sendo uma excelente edição, inclusive se você faz já está low carb, porque a quantidade de carboidratos líquida dele é super baixa, e se você faz de educação alimentar, por ele ter pouca caloria, pouca gordura, também é uma excelente opção. Então se você está precisando emagrecimento ou uma vida mais saudável e quer um alimento equilibrado, o caruru é uma boa opção para você também. Como o caruru é rico em vitamina C, ele é rico em zinco, ele pode ajudar na formação do colágeno e pode ajudar na saúde da pele, ele também é muito rico em betacaroteno, que é um bom antioxidante para a nossa pele, para o cabelo, para as unhas. Então se você busca esses benefícios relacionados à parte estética e até mesmo a parte funcional da pele, o colágeno está relacionado à parte funcional também, de estrutura da pele e tudo mais, o caruru é uma excelente edição para acrescentar no seu dia a dia. Com relação ao como preparar o caruru, é importante que ele sempre seja cozido antes de ser consumido, e pensa nele como você pensaria em um espinafre, porque até mesmo o sabor é super parecido, então você pode usar ele para recheios de tortas, de panquecas salgadas, de quiche, de empadão, você pode misturar no frango, pode misturar no peixe, num arroz mais temperadinho. Lembre-se sempre que ele pode incrementar as suas receitinhas, ou você pode refogar um pouquinho de alho, cebola, azeite e usar o caruru refogadinho lá, que fica super gostoso também. Se você quer mais ideias, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist de receitas com espinafre, porque como eles são muito parecidos, você pode substituir o espinafre por caruru e vai dar certo da mesma forma. Me conta aqui embaixo, então, se você já comeu o caruru, se vai procurar hoje para comer, se você tem alguma receitinha especial com ele, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar a curtida no vídeo, que aí você me ajuda, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar a sua corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.